Estamos de volta com o programa TV Boca que está sendo gravado aqui na Pizzaria São Pietro. Gente, a pizza daqui é uma delícia. Roda o PT aí. O almoço mais saboroso de Mogi você encontra na Pizzaria e Restaurante São Pietro. Venha saborear o mais variado bife de saladas, pratos quentes e churrasco. São Pietro, aberto de segunda a sábado, com ambiente climatizado, estacionamento e sobremesa de cortesia. Trabalhamos com disque entrega. À noite, venha saborear o mais completo rodízio de pizzas doces e salgadas. Em dois endereços, Rua Engenheiro Eugênio Mota, 32, no Jardim Santista. Ligue 4794-8887. E na Avenida Francisco Rodrigues Filho, 43, no Mogilar, 2896-8039. Restaurante Pizzaria São Pietro. Denis, agora vamos falar sobre Paulos. Porque Paulo tem um monte aqui, né? Tem o Paulo Camargo, tem o Paulo Toledo. Como é que você chegou a conhecer o Paulo Camargo? O Paulo Camargo foi uma história muito interessante. Eu sempre gravei vídeos pra internet, né? Postava, o pessoal pedia, ó, grava dessa música, grava dessa. Às vezes nem era ser treinado, mas eu gravava. E sempre foquei em fazer bons vídeos. Tinha algum erro, eu voltava, então, acho que o meu ponto forte foi fazer sempre bons vídeos. Tanto é que o Paulo, alguém compartilhou o vídeo e o Paulo viu esse vídeo. Compartilharam e entrou em contato comigo. Falei, ó, você tem empresário, você pretende vir pra São Paulo? Falei, pretender eu pretendo, só que eu não tenho empresário, né? Eu trabalho com meu pai, meu pai me ajuda nos shows que eu faço aqui, voz de violão nos barzinhos. Aí a gente manteve as conversas, meu pai tomou a frente. E depois foi eu e meu pai lado a lado, seguindo até um acordo, até eu vir pra São Paulo e conseguir continuar com o projeto. Aí o Paulo Camargo apareceu. E o Paulo Toledo. O Paulo Toledo apareceu. Calma. Aí depois veio o Paulo Toledo. Gente, o Paulo Toledo vocês conhecem aqui na nossa cidade. É uma figura muito respeitada, uma figura 10, o cara é ponta firme, o cara quando fala, faz. Ele não é de mandar recado não, viu gente? Vem aqui falar, ele fala. E o Paulo Toledo, entra onde nessa história? O Paulo Toledo, o Paulo, meu empresário, né? O Paulo Camargo, ele sempre falou do Paulo Toledo. Eu conheço um assessor de imprensa muito bom, apresentador de Mogi, ótimo. Sempre falou. Até que um dia o Paulo Toledo foi na casa do Paulo, e eu como moro perto da casa do Paulo, eu falo, Denis, o Paulo Toledo está aqui. Vem aqui conhecer ele. A gente ficou lá a tarde inteira, vai ter um papo legal, e foi criando esse vínculo. E estamos aí, migão, hoje. Está na nossa equipe, assessor de imprensa. Excelente pessoa, o Paulo Toledo, e estamos seguindo firme. Eu não quero ser puxa-saco, não preciso ser puxa-saco, não preciso jogar Petras de Rosa. O Paulo Toledo tem um segmento bom. Siga ele que você vai para frente, viu? Agora vamos falar um pouquinho do seu CD. Está muito bem montado, olha a gente. Muito bem elaborado. É hoje, Denis Andrade. Vamos falar um pouquinho de Cartas na Mesa. Cartas na Mesa é uma música que entrou de última hora, e foi a música mais certeira, eu acho, do CD. Que foi a que o pessoal... Tem fã clube com o nome Cartas na Mesa. Tipo, foi uma música certeira. É uma música do produtor Giovanni Moreira, produziu o CD. Música linda, com arranjo lindo. E é a que está encabeçando aí a primeira do CD. Está muito linda a música. E vai seguir trabalhando junto com a É Hoje com a gente. E o É Hoje, nome forte, gente. Eu até comentei com você antes, quando nós começamos o programa. É um nome forte. Então, praticamente, o seu carro-chefe. É Hoje e Cartas na Mesa. É Hoje é uma música, igual você falou, muito forte. O compositor é o Renato Moreno. Ele mora em Fortaleza, ele é o compositor de O Delícia, do Henrique Diego. Músicas com o Gustavo Lima, é um excelente compositor. E liberou É Hoje pra gente. Aí eu falei com o Paulo, tipo, foi muita sorte essa música. Porque ela também entrou de última hora. A gente tinha três definidas, entrou É Hoje, entrou Cartas na Mesa, que foram as duas últimas e as duas que estão sendo de trabalho. Então, é uma música muito forte, música de balada, dançante. O pessoal está gostando bastante também dela. Nosso apartamento. Nosso apartamento. Vamos lá, vamos lá. Nosso apartamento é uma música do cantor JR, pai do Paulo, meu empresário, também é meu empresário, JR. E é uma música da década de 90, que ele gravou, fez muito sucesso. E eu regravei ela. A gente estava lá na casa dele, eu bati um ritmo diferente e ele falou, Dennis, se você quiser gravar ela, eu deixo, eu autorizo. Então, a gente fez uma roupagem nova dela, mais atual, e ela ficou muito bacana, com uma linguagem moderna, no arranjo. É uma música muito bonita também, romântica. Seu Jeito, Vidros Quebrados. Seu Jeito, eu comentei. Foi a segunda música que eu compus. E está entrando agora com uma quarta faixa, muito bacana também. E Vidros Quebrados, falando em músicas que entraram por último, foi a que... Estava na trave, estava para finalizar o CD, o Giovanni falou, ó, tem essa aqui que é minha também, também, do Giovanni Moreira, produtor. Falou, vamos gravar essa? Eu li a letra, né, vi os arranjos, falei, não, maravilha, vamos colocar ela. O pessoal está gostando bastante também. O CD inteiro, né, está bem bacana, foi escolhido bem a dedo. Você, cantor, compositor, seu irmão, o Hebe, e a mamãe e o papai? Meu pai, cara, ele trabalha... Meu pai, ele querendo ou não, ele é um artista, porque ele que me incentivou. Porque é assim, eu até comentei com o Paulo antes de vir para São Paulo. Eu só jogava bola, cara, deixava de estudar para jogar bola. Ele falou assim, Denis, assim, não está dando, você nem estuda mais, está começando a tirar nota ruim. Ele falou assim, ó, se você não aprender a tocar algum instrumento, você não joga mais bola. Se você chegar e tocar uma música, você volta a jogar bola. Aí ficava um mês, era o dia do teste, era o dia D. Ele falava, ó, aprendeu? Aí eu tocava arranhado, ele falou, não, vai jogar bola. Até que eu falei, ah, não, vou ter que aprender. Aprendi, aprendi, ele falou, agora pode jogar. Eu falei, não, agora não quero jogar mais. Só comecei a tirar a música. Aí inverteu, eu só apaixonei pelo violão e larguei a bola. Aí foi, foi, foi engraçado. Então, foi um... A inspiração dele me inspirou. E a escola, e as notas, começaram a subir ou começou a cair? Não, aí começou a ser mediano. Nunca fui aquele excelente aluno, mas também nunca fui de dar trabalho para os meus pais, né? Fui aquele aluno, mais ou menos, regular, mas não aquele excelente, ó, vamos copiar a prova do Denis. Não, nunca fui assim também. Mas sempre mantive uma média boa. Agora, Denis, eu sei de uma coisa. Divisa da sua cidade, a Comato Grosso. É longe, hein? Qual o pessoal de cada onde você mora? Eu sou nascido em Sudmenus, que é uma cidade de 7 mil habitantes. Fui criado 10 anos em Pereira Barreto, que é uma cidade do lado, tudo interior de São Paulo. E no último ano agora, em 2013, eu morei em Lia Solteira, que foi a cidade que eu fiz o curso pré-vestibular. A gente vinha para São Paulo e é tudo grudado, é divisa com Mato Grosso. Ficam 650 quilômetros de São Paulo. É viagem, hein? É pedreira. E veio parar aqui, Maldir das Cruzes, do programa do TV Boca, junto com o Paulo Toledo. Bacana, família unida. Gente, olha só a foto da família unida aí. Gente, vamos para os nossos comerciais. Logo em seguida, eu volto com mais TV Boca pra vocês. Não sai daí, volto já.